Primeiro-ministro, turma Tangrua Kateteng, número Covid-19 e a nação vizinha aumenta, Bababig, no neforisco, Tebas, Batimor-Leste. Também, quinta semana, oitavo governo constitucional, marca a presença e a uma foca no Parlamento Nacional, rodeo-russo a autorização, o seu deputado Cira, ato no nele, presidente da república, pela decreta, até em estado em presença, Badalima. Turcefe, governo, o estado em presença, ato bele, reúne, governo e esforço, condição no capacidade, onde ela evita Covid-19 e a comunidade em eleito. Além da nebelefobia, o governo, ato bele reforça medidas sanitárias, não salva Timorão na vida, o que o vírus se refere. Aqui no mundo, 216 países ou territórios, mas que estão em horas, né? O número de infetados ultrapassa 25 milhões, a caminho de 26 milhões. O número de infetados ultrapassou 800 e tal mil, a caminho de 900 mil óbitos. E a etnia região, e a etnia país vizinho, Cira, crescimento, mora-cidane, aumenta macasso. E ali o etnia país vizinho da bebê cicluita. E há alto risco para a importação no contágio, maitene e rainha. Da maneira de tempo batendo, e de recorrer ao estado de emergência, o delimite dos direitos nas liberdades do cidadão sirneano. Exerce maior controlo na identificação, caso Sira, de língua e etnia fronteira, Sira. Reforça medidas sanitárias, não garantia obrigatória. Ralo tratamento para a infetada, Sira, evita contágio comunitário e a etnia população sirnealétrica. Esforço na etnia objetiva, Ida, Ida, deteta casos importados no cura. Rua impede contágio da comunidade sirnealétrica. Todo salva vidas e vida é mamata. Se o governo informa, Timor-Leste é caso Ronores em Rito, mas bem em Ronores em Lima recuperado atualmente, e em Rua, macatevo. Jacinta Gonçalves, Elugaio, Díamén. Tchau. 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 Tchau.